E aí, vamos conhecer os caminhos agora até a prainha? Vem com a gente, dê ação! Uh, that smell! Can't you smell that smell? Vamos chegando agora nas vielinhas curtinhas, muito legal, muito da hora esse lugar. Bom dia! Muito bacana! Subindo o morro! As construções antigas, como eu falei, as cabaninhas dos locais. E ainda tu enxerga o pessoal em obras aumentando pra receber já já o maior número de turistas, adaptando as casas. Muito bacana! E aqui então, ó, seguimos para a prainha! É muito legal! Galera, tudo na vibe. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Viu o que o cara falou? Ah, o povo é muito feliz, é isso que eu gosto! É isso aí! É isso que a gente gosta também, a gente quer ver todo mundo feliz, inclusive vocês aí, meus amores. Os hostels muito da hora, essas colocações, essas casas são perfeitas. Mais um, mais uma pousada. Barra Beach Club, paga nóis, Barra Beach Club, paga nóis! E agora? Agora começa aquela sensação boa. Estamos muito próximo, bem próximo da prainha. Já temos um somzinho. A música não falta, né? Não pode faltar e não pode parar. Dá aquele clima. Interessante também dar o toque, né amor, sobre o sítio arqueológico aqui, né? Nós vamos mostrar pra vocês algumas placas, então, e vamos tentar achar as pedras que constam nessas placas. Inclusive a pedra da pegada, né? Vamos tentar achar ela. É um sítio arqueológico aqui, é um sítio arqueológico muito antigo. Samba aqui. Caramba! Essa é a prainha, gente. Vamos descer? Vamos descer, chegar até a prainha, pra vocês terem noção do quanto ela é pequena. Esse lugar aqui é demais. Uma escadaria com alguns degraus. Tem um pessoal acampando ali de barrar. Olha! Na pedra. Não sei se vai pegar legal aqui. É, mas tudo aqui. Mas... Esta aqui... Nossa, tá cheio, né? É a linda prainha. Linda demais. Agora eu acho que o vento vai atrapalhar um pouco o nosso áudio. Mas... A imagem... Compensa. Demais, hein? Olha o tamanho dessa praia. Não sei se tem 50 metros. Muito da hora, hein? Galera! Não sei se o áudio vai pegar bem aqui. Mas aqui tem uma coisa demais, galera. Demais! Isso aqui nada mais é que uma pegada de dinossauro, meu. Olha isso aqui. Pra ter uma ideia, eu vou descer aqui. Essa pedra, ela tava... No meio, partida ao meio e forma os dois lados da pegada. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Demais, galera. Agora vamos tentar... Falar lá em cima um pouquinho sobre essa pegada aí. Valeu? Bom, ideia é ação, pô! E aí, vamos lá em cima um pouquinho sobre essa pegada. E aí, vamos lá em cima um pouquinho sobre essa pegada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL